Volta por aqui, pessoal, é que é muito assunto pra gente conversar, diretor, você não tá entendendo, tem que pôr toda a vida em dia aqui. Ó, antes da gente seguir aqui, eu quero mandar um beijo pro Roberto Corso, que sempre assiste ao Gazeta Esportiva. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, deixa eu arrumar o cabelo aqui. E começamos o Giro de Repórteres com Joseph Paz, em um evento diferente. Onde você tá, Zé? Explica pra gente o que você tá acompanhando por aí, meu querido. Fala, Michele, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Hoje é dia de Praion, bebê. Praion em São Paulo, Copa Paulista de Futebol e primeira edição aqui no Estação SP, no Tatuapé, bem pertinho do Parque São Jorge, área aqui que sempre o Thiago Salazar tá. Vou mostrar aqui pra galera, Pedro, olha só, ó como tá bacana a quadra. Areia branquinha, top de linha, só tá faltando um mar em São Paulo, daqui a pouco vamos dar um jeito, viu? E olha só os clubes participantes da edição, dessa primeira edição. Mostra lá, Pedrinha, São Paulo, Corinthians, Guarani, Portuguesa, Ponte Preta, Santos. Daqui a pouquinho teremos a primeira rodada, vai ter jogo do São Paulo contra o Guarani, é o último da noite. Tem também pra abrir aqui a primeira rodada, Corinthians e Santos e ainda Portuguesa e Ponte Preta. Vai ser muito legal, os times são compostos aí sempre por três jogadores. Um ex-jogador do campo, então, por exemplo, no Corinthians, a gente vai ter o de Nelson, que jogou lá no campo, no Timão. Então, no São Paulo, Zé Luiz, bicampeão brasileiro pelo Tricolor. E aí as equipes também terão sempre dois jogadores profissionais de futebol, ou seja, sempre com três jogadores cada equipe. E aí são dois de cada lado, fica sempre um no banco de reservas. Dá pra mostrar o banco aqui de reservas, ó Pedrinha, ó? É nessa área aqui, ó. Aí vai ter aquele negocinho pra tomar, aquele isotônico, as cadeirinhas já estão sendo colocadas ali. Ó o Breitner chegando por aqui, jogador do Santos. Vai ser muito bacana. A gente vai acompanhar aqui essa primeira rodada. Depois eu conto pra vocês o que que tá rolando mais aqui. Eu vou continuar aqui na Copa Paulista de Futebol. Daqui a pouquinho eu volto pra falar do São Paulo. São Paulo jogou ontem, ganhou pela Copa Libertadores da América. Tem muito assunto pra gente falar. Mas enquanto isso eu tô com a pulseirinha, ó. Tô com a pulseirinha do VIP. Vai rolar um guaraná, um suco de uva, um suco de melancia. Então depois que eu bater o ponto, Michele, aí é só tomar aquela água com gás, tá bom? Beijo grande e devolvo pra vocês com imagens da quadra aí, Pedrinha. Vai contigo, Michele! Valeu, José Paz. José Paz que adora ali uma areninha, jogar um futebol. É o rei do camarote. Não sei se a esposa dele gosta, né? Ah, eu acho que a Gi gosta também. Ó, antes da gente continuar aqui, eu quero mandar um beijo pras alunas da Faculdade Belas Artes que estão aqui hoje. A Lohane e a Maria Eduarda, alunas do professor Pablo Godoy, meu querido. Um beijo grande pra você. Você tem duas meninas maravilhosas, fizeram uma super entrevista comigo aqui, viu? Beijão, professor. Te espero pra gente tomar um café. Hoje é dia do... Do quê? Goleiro. Ah, você leu. Dia do goleiro. E preparamos... A gente não pode acertar as coisas, ela fica brava. Pô, a gente abriu a rede social, hoje tinha um monte de coisa sobre isso. Milhão de postagens sobre goleiro hoje. O diretor falou que avisou o Salazar antes do programa. Então a gente preparou uma enquete em cima desse tema pra você de casa. Quem é o melhor goleiro dos grandes paulistas atualmente? Aí eu vi um outro falando assim, quem que é o maior goleiro da história do Brasil, né? Aí tinha Cássio, tinha Marcos, tinha Rogério Senna, aliás... O atualmente é muito importante, viu, telespectadores? Isso, o atualmente. O atualmente. O que que estamos falando? Atualmente, quem que é o melhor goleiro dos quatro grandes? É o Cássio, que tá contestado aí por uma parte da torcida. João Paulo, do Santos, bom goleiro. Também tava contestado ali por parte da torcida. Rafael, do São Paulo, que não está contestado, ou médio. E o Everton, que às vezes é um pouco contestado. E aí, ninguém é unanimidade, eu tô achando, hein? Dá uma entrada no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você pode acompanhar o nosso programa. Não sei se estamos no YouTube, estamos? Devemos estar. Acessem lá, mas se não, fiquem aqui com a gente. Mas sempre fiquem aqui com a gente. Bom, vamos lá. Pra vocês, atualmente, eu não sei... Não, eu sei essa pergunta. Pra mim é Cássio. Atualmente? É, pra mim é Cássio. Ah, só pode estar maluco. Eu gosto do Cássio. Hoje? Se eu fosse... Michelle, escolhe aqui, esse, esse, esse ou esse, pro seu time. Cássio. Não, o corintiano não vai nunca deixar você ser contratada pra ser treinador do Corinthians. Ainda bem que não tem muito espírito. O corintiano é pesado, se sobe e sobe. Ah, eu acho que sim. O corintiano? Sério, corintiano? Vocês não acham o Cássio, não? Você acha que essa parcela da rede social representa todo mundo? Eu acho que hoje a maioria dos corintianos acredita que o Cássio não tá no momento. Rapaz, baseado na rede social, sim. Baseado na Neuquímica Arena, não. Não, mas isso aí é fácil. O Cássio entra pra aquecer, ele é aplaudido de pé. Uma coisa é um jogo. O Cássio, ele tem que ser aplaudido de pé sempre, mesmo se ele falhar em dois, três, quatro ou cinco gols pela história que ele construiu por tudo que ele já jogou. É Cássio e mais velho. Hoje? Hoje não tem como você falar que o Cássio, dos quatro nomes que a gente tem aí, é o meu voto é no Cássio também. Não, nem sei. E é sim. Atualmente não. E é muito simples pra mim. Eu ia falar o que a Michelle começou falando, é que a gente nem combinou. Nem deixa eu falar. Nenhum dos quatro vive uma grande fase. Ah não, o Rafael tá jogando vôlei? O Rafael vive uma grande fase? Pô, grande? Que isso. Emocionou, até se emocionou. O Rafael, convocado pra seleção brasileira, todo jogo, pelo menos uma grande defesa de definir resultado ele faz, sempre quando o time precisa do Rafael. O Rafael tá ali, não falha constantemente como, por exemplo, o Everton e o Cássio têm falhado, então pra mim, não colocar o Rafael no topo da lista, considerando a fase dos outros goleiros, pra mim é loucura. Nossa, não precisa ficar nervoso. Pra mim é loucura. Mas pra mim é o Cássio e mais dez. Loucura ou não loucura, pra mim a questão é a seguinte, o Rafael, os outros três estão oscilando nessa temporada, isso é fato. Então nenhum dos três ali é unanimidade nesse momento. O Rafael, ele é um bom goleiro e tem sido mais regular, mas ele é inferior, principalmente ao Cássio e ao Everton. Ah, eu concordo. Principalmente na hora de falar de grandes defesas, decisivas e tudo mais, ele é bem inferior. E como pra mim, Cássio e o Everton estão vivendo apenas uma fase em que estão oscilando, considero os dois os melhores dessa lista disparada. Eu considero também. E entre os dois eu prefiro o Cássio, porque o Cássio, além de tudo, pega mais perigo. Mas a votação não é essa, a votação é atualmente. Atualmente, eu tô falando atualmente. Quem que é o melhor goleiro atualmente? O Rafael continua sendo inferior ao Cássio e ao Everton, mesmo a grande fase do Rafael, ela não chega nem na metade do potencial do Cássio e ao Everton. Mas em relação à fase atual, em relação... Ele é só um goleiro regular, nada mais que isso. Mas em relação à fase atual do Cássio e do Everton, a fase do Rafael é melhor. Mas o que é a fase atual? O Cássio falhou nesse último jogo e contra o Galo ele salvou o time no último lance. Tudo bem, mas você pega os últimos... Isso tem uma semana e meia. Dos últimos cinco ou seis jogos... Isso não é atualmente? Dos últimos cinco ou seis jogos do Corinthians, quantos que o Cássio falhou? Não sei, me diz você. Quantos que o Cássio falhou? Me diz você. Várias lances o Cássio falhou. Vários? Cita três. Vários. Se não, por que a pressão sobre o Cássio tá tão grande ultimamente? A pressão sobre o Cássio tá muito grande, a gente tem discutido isso porque ele é o único experiente, porque sobra pra ele... Mas também tem falhado. Porque ele dá a cara a bater... Para, Sérgio. Você falou vários. Quais vários? Tem falhado. A questão é a seguinte. Pode juntar os três pra mim, que não dá o Cássio. Ponto. O Everton chega perto. O Everton é bom, mas pra mim não. Mas o Cássio é outro nível de goleiro. Quem é que garante ali no pênalti, gente? O Rafael, na melhor das fases... Vamos encerrar assim, porque o diretor tá bravo comigo. Calma. Hoje tem Santos em campo pela Série B contra o Havaí, 8 da noite, na ressacada. Vamos ver a provável escalação. João Paulo no gol. JP Charmont. Olha que chique o nome dele. JP Charmont. Gil. Joaquim Reiner. João Schmidt. Olha como esse time tá. Reiner, Schmidt, Charmont. Diego Pituca e Juliano. Otero, Fuch e Guilherme. Gente, olha que interessante, ó. Como é que é? Fuch. Júnior Fuch. Fuch. O Chermont. O Reiner. Quase um time, né? E o time do Fábio Carilli venceu o Paissandu na estreia e tenta manter o embalo na competição. Beleza? Tudo bem? Vai ser uma boa partida pro Santos? Ah, eu acho que é a obrigação do Santos ganhar do Havaí, jogando em casa. O time relativamente embalado, finalista do Campeonato Paulista, com o elenco até, na minha opinião, é um elenco que poderia perfeitamente ser um elenco que estaria disputando a Série A e se manteria na Série A, na minha opinião, sem grandes problemas. Então, acho que hoje vai ser uma partida tranquila pro Santos. Beleza. Bom, com muita ousadia e alegria. Porque ousadia e zubeu dia, entendeu? O São Paulo fez isso. Zubeu dia e alegria. É. O nosso tema é zubeu dia e alegria. Um jogo, já tá assim? É, um jogo. O cartilho começou assim também. Porque precisava desse ânimo. Quebrando tabu e tudo. Quebrando tabu, sendo campeão. Ele tem uma nuvenzinha, né? Negra ali. É uma má vontade com tudo que se refere a vermelho, branco e preto. Não tem nada a ver. O São Paulo venceu na estreia do técnico Luiz Zubeu dia. Que resultado, amigos. Vamos ver na tela. O Luiz Zubeu dia teve a estreia dos sonhos no comando do tricolor, viu? Vitória na Copa Libertadores da América e ainda por cima fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil. Bora conferir. Com quatro atacantes, o São Paulo foi pra cima e marcou logo no começo. Aos 16 do primeiro tempo, o Ferreirinha tocou no Caleri. Aí vocês já sabem, né? Quando toca no homem, é gol. 1x0 São Paulo. O André Silva quase fez um golaço logo na sequência, mas a bola passou ali tirando tinta da trave. O Barcelona só foi assustar pela primeira vez no final do primeiro tempo, mas o Rafael tava lá pra defender com segurança esse chute. O Alisson saiu jogando errado e o Oiola quase, quase mandou no ângulo do Rafael. No comecinho da etapa final, o Caleri se esticou todo, mas não chegou nesse cruzamento aí não do Luciano. Logo na sequência, o Rafael cresceu e fez duas defesaças, com D maiúsculo, nesses dois chutes do Rojas. O paredão tricolor tava inspirado ontem. O São Paulo não deixou o Barcelona crescer na partida e abriu 2x0 com o Alisson, depois dessa saída estranha do goleiro Burrai. O terceiro quase veio com o André Silva, mas o zagueirão Lucas Sousa tirou quase em cima da linha. No final, ainda deu tempo do Rafael salvar mais uma, depois dessa bombeada monstruosa do Arboleda. E ficou nisso, Barcelona 0, São Paulo 2. Em muitas ocasiões, essas sociedades cortas nos fizeram ter espaço para atacar por dentro ou por fora, para depois aprovechar a nossos delanteros, que praticamente eram três, Luciano, Caleri e André, e obviamente sempre com a referência de Ferreira por no lado esquerdo. Então, esse mix entre ter uma pelota e atacar os espaços, com presença no área, como última situação, acho que foi o mais importante para resumir o que fez São Paulo. Legal, hein? O mestre Alberto Helena Júnior gostou do que viu em campo ontem. Está na hora do nosso quadro Olhar de Mestre. Oi, Benezuela! Olha, quarta-feira, nós assistimos ao milagre da transfiguração, com o Palmeiras fazer um primeiro tempo deplorável e um segundo tempo resplandecente, graças à entrada dos meninos da Barra Funda. Era o futuro intervindo no presente. O São Paulo, ontem, começou a construir o seu futuro. Ainda não está lá essas coisas, mas melhorou muito com a chegada do técnico Suberdi. É Su, não é Ju, não. Em espanhol é Su, mas o fato é que o São Paulo cresceu. São Paulo mostrou mais organização, tática e técnica e tem uma possibilidade de ampliar os seus horizontes nesta temporada. Vamos ver o tempo é que vai dizer. Beijos! Beijos, Mestre. Mas fica bravo quando a gente fala a portuguesada. Subeldia, não é Subeldia. Mas eu estou com o mestre, viu? Eu penso bem como ele mesmo. Então fala como ele fala. Essa chegada do Subeldia, ela abre possibilidades para o São Paulo. Você tem pelo menos o benefício da dúvida. E claro que é bom começar estreando como ele estreou. Eu só falei aqui, brinquei, porque o Carpini também estreou muito bem. O Carpini quebrou o tabu de quase 10 anos a Neokimica Arena e foi campeão em cima do Palmeiras. Então se é para falar de começo animador, melhor que esse não tem. Por isso que eu sou sempre um pouquinho mais calmo, é muito cedo, primeiro jogo. Mas não é um jogo qualquer, não era um adversário qualquer, era fora de casa. Então assim, foi uma resposta muito importante. O São Paulo tem grupo, tem elenco. Não tem um elenco do Palmeiras, não tem um elenco do São Paulo, mas tem um bom elenco. É possível sim o São Paulo se acertar na temporada e brigar por alguma coisa. Por isso que eu estou com o mestre. Eu acho que é cedo, vamos com calma. Mas o São Paulo parece que abre para ele mesmo uma possibilidade para essa temporada. Não, eu concordo com vocês em relação a isso também. É importante a gente ter uma certa cautela em relação a até onde o torcedor pode se animar, se empolgar. Mas assim, o Carpini ele teve muita ajuda do trabalho já em andamento do Dorival. Então quando ele pega uma Supercopa contra o Palmeiras logo no início da temporada, um clássico dificílimo contra o Corinthians em Itaquera, o time ainda herdava muito daquilo que vinha sendo trabalhado com o Dorival. Hoje o Zubeldi ele pega um time completamente desorganizado, desorientado, sem padrão de jogo. Desmantelado, com várias dúvidas. Sem nada. E aí ele consegue com três treinamentos, pelo menos colocar a ordem na casa e fazer o São Paulo ter uma atuação segura, consistente, se impondo. Competitiva. É, competindo e sendo superior a um adversário que não é qualquer adversário. É um clube grande do Equador, um clube que tem tradição na Libertadores. Há poucos anos estava fazendo semifinal de Libertadores. Então assim... Não perdia quantos jogos que você falou? Sete. Sete jogos não perdia. É uma vitória importante. Agora também a gente não pode simplesmente acreditar tudo na conta do Zubeldi. Porque ele teve três treinamentos. Não tem nem como a gente avaliar ainda o trabalho. Exato. Agora é óbvio, ganhou ontem, aí ganha a segunda-feira do Palmeiras, o elenco, a confiança já volta, o elenco já embala. Não tem aquele meme, não tem aquele meme, torcedores, calma. É importante ter cautela, é importante ter cautela. E eu fiz uma comparação, era colega do Palmeiras e do Flamengo, eu falei São Paulo. Vamos voltar com o José Paes? Agora falando aí sobre o São Paulo. O Zé, o que você separou do Tricolor pra gente? São muitos os assuntos aí relacionados ao São Paulo, né, Michele, pra gente conversar hoje aqui no Gazeta Esportiva. Vitória importante pra cima do Barcelona, na terceira rodada aí da Copa Libertadores da América, Grupo B. O Caleri, ao marcar esse gol que ele fez contra o Barcelona, lá em Guayaquil, na vitória do São Paulo, ele chegou a 11 gols pelo Tricolor em Copas Libertadores da América, se tornou o maior artilheiro gringo do São Paulo nesse torneio. O Ferreirinha acabou saindo ali, né, machucado e tal, preocupou um pouquinho a torcida do São Paulo, mas foi só uma questão de câimbras, já tranquilizou toda a torcida do São Paulo, porque o Ferreirinha vem de uma lesão chata no adutor da coxa esquerda, acabou ficando um tempo fora. Ele seria, por exemplo, titular contra o Cobressal, também pela Copa Libertadores da América, acabou ficando fora daquele jogo quando o Carpini ainda era o técnico, mas agora tranquilizou a rapaziada, tá tudo bem com ele. Eu acho que, pelo que eu pude apurar aí, vai ficar à disposição do Zubel Dia para o jogo contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. Por falar nesse jogo aí contra o Palmeiras, o Choque Rei da próxima segunda, estarei lá no Morumbis, esse jogo já está pegando fogo, né, porque nos bastidores as conversas já estão rolando. Vai ser o primeiro Choque Rei, depois daquela treta toda que a gente teve no São Paulo e Palmeiras lá no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, 2x2. O Abel não pôde falar na sala de imprensa lá do São Paulo, o São Paulo não deixou, aquele negócio da reciprocidade, né. Enfim, o Abel passou falando ali na zona mista, dando aquela cutucada no São Paulo, reclamaram de arbitragem, é português de M pra cá, aquela confusão toda. Então, aí, representantes tanto do São Paulo quanto do Palmeiras se reuniram de maneira virtual ontem pra azeitar, pra acertar toda a situação. Então, o que que ficou definido? Que o Abel Ferreira vai poder, sim, utilizar a sala de imprensa do São Paulo, dá tudo certo, o Abel vai poder dar a sua entrevista coletiva, vai seguir o protocolo, todas as arestas foram aparadas. O São Paulo, ele quer construir aí uma sala de imprensa pro visitante lá no Morumbis, mas, pra esse jogo de segunda-feira, o Abel vai poder utilizar lá o auditório principal ali, da zona mista, que fica perto da zona mista ali do Morumbis, pra poder dar a sua entrevista coletiva. E ainda falando desse jogo, desse São Paulo e Palmeiras, o Rames Rodrigues não tá assistindo muito o Gazeta Esportiva, não. Não tá assistindo. Por quê? Há dois dias, o que que eu falei? Há dois dias aqui no Gazeta Esportiva, eu disse, olha só, o Rames tá machucado, mas ele é o jogador aí dos machucados que tá mais perto de voltar e deve ficar à disposição contra o Palmeiras. O Rames tava lá numa live na Twitch, numa rede social importante aí dos gamers, né, todo mundo lá jogando aquele joguinho, pá, aquela coisa. O Rames tava lá, foi perguntado se ele vai jogar contra o Palmeiras, se ele tá machucado, se não tá, se vai tá à disposição. Vamos ver o que que o Rames falou nessa live aí lá na Twitch. Pode rodar, diretor. Está lesionado ou não? Tive uma molestia no entreno no lunes. No lunes, sim. Foi no lunes. Bom, já na próxima semana já estaria aí. Assim que não foi nada grave. Não crean em tudo o que dizem por aí, a prensa, não crean em tudo isso, sabe que se dizem muitas mentiras. Muitas vezes a prensa não informa, senão que desinforma, desinforma. Muitas vezes não, sempre, né? Só que não quise ser tão duro. Tá aí, então, a palavra do Rames Rodrigues. Ô, Rames, assiste o Gazeta, que aqui a informação... É, a gente crava, amigo. Aqui tem apuração, a gente vai atrás. Eu falei aqui que você já tá à disposição. Agora você tem que tá também, né? Senão você vai quebrar o pai aqui. Devolvo pra vocês aí, Michele. Beijo grande pra todo mundo. Tchau. Muito legal, José Paz. É isso aí, José Paz, tá on. Fala, Brasileiro. Olha, mas analisando o estilo de jogo do Zubeldia, tudo que ele falou na coletiva de apresentação, como ele pretende fazer o São Paulo jogar e como o São Paulo já mostrou, de certa forma, no primeiro jogo do novo treinador, eu não sei se o Rames Rodrigues vai ter esse espaço todo, se vai ser titular, se vai ter muitas oportunidades. Porque o Zubeldia, ele gosta de fazer aquela blitz quando o time dele perde a bola pra recuperar a bola o mais rápido possível, parecido com o que o Palmeiras também faz com o Abel Ferreira. E o Rames não é esse jogador de pegada, esse jogador intenso, aliás, não é esse jogador faz muitos anos. Então, eu não sei até que ponto o Rames Rodrigues vai conseguir agregar e vai conseguir entregar o que o Zubeldia pede dos seus jogadores. E o Rames não vai jogar só com o nome com o Zubeldia. Então, ele vai precisar, mais uma vez, se provar mais... É engraçado que o Rames já está há tanto tempo no São Paulo e a gente sempre fica falando não, essa é a grande chance do Rames se provar. Ah, essa é a grande chance do Rames mostrar o seu futebol. Grande chance do Rames embalar com a camisa de São Paulo. Só que isso nunca acontece e entra treinador e sai treinador e muda time, muda escalação, muda esquema tático e nada acontece. Então, assim, eu não vejo mais muito caminho pro Rames no São Paulo. Ou ele engrena de uma vez por todas agora com o Zubeldia ou então é melhor a diretoria já pensar numa rescisão. O Rames Rodrigues foi contratado em julho. Nós estamos já em abril, julho de 23, estamos em abril de 24 discutindo se o Rames vai jogar ou não, pelo amor de Deus. E ele dizendo que não dá pra acreditar na imprensa. Não dá pra acreditar no futebol dele. Não dá pra acreditar que ele vai voltar a jogar bola ou ser útil nesse time. Isso que não dá pra acreditar mesmo. Eu gostaria que o São Paulo abrisse os treinos pra que a gente pudesse ver o desempenho dele no treinamento. Apesar que, ah, eu sei que no treino eles não se empenham tanto quanto no jogo. O duro é quem tem jogador de São Paulo como o Cicinho, que é um baita de um ídolo, que já disse que ele fica pouco tempo no CT, né? Bom, a gente vem falando nos últimos dias sobre a crise no Corinthians. Pra você que perdeu algum capítulo dessa longa novela, o Thiago Salazar preparou o resumão da semana. Fica de olho. Crise. Cinco letras, uma palavra pequena, mas de impacto forte na vida de qualquer clube de futebol. A Fiel começou o ano cheia de esperança e de promessas. O Corinthians agora vai passar por um maior choque de gestão já visto na sua história. O Corinthians vai ter pessoas técnicas comandando, pessoas qualificadas, que nos ajudem a tirar o Corinthians dessa situação. Acabou a farra. Você não vai ver mais o Corinthians entrar em campo e não disputar a bola, ficar cercando galinha. O Corinthians vai disputar toda a bola. A bola é o prato de comida. Perder e ganhar faz parte do futebol. O que nós temos que fazer é competir o tempo inteiro. É nesse sentido. Nós vamos competir o tempo inteiro. O presidente falou que nós vamos devolver o Corinthians pro corintiano, é isso. Vocês vão ter alegria de ver o Corinthians jogar. Quatro meses depois, tudo que não se vê no Corinthians é alegria. Se eu tenho a caneta, eu vou agir como a minha caneta. Se eu errar, a culpa agora é minha. Agora eu não vou errar mais por culpa dos outros, não. Chega. A hora de dar um basta. Quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim. A conta ia sempre sobrada pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti hoje, é falha minha. Eu erro. Eu vou te falar, tu ainda tem psicólogo, psiquiata, porque tá difícil. Difícil. Tem apanhado que nem um cachorro. Os desabafos do presidente e do capitão do time refletem o momento do timão na temporada. Um verdadeiro caos dentro e fora de campo. Em tão pouco tempo, o Corinthians já trocou de técnico. Antônio Oliveira assumiu o lugar de Mano Menezes. E agora é Antônio que corre risco. A queda precoce no Paulistão e o tempo pra treinar só pioraram as coisas. A equipe tá na zona do rebaixamento no Brasileirão e sofrendo na Copa Sul-Americana. Eles têm que vestir essa camisa de verdade. Eu acho que tá na hora, né? O Corinthians precisa sair dessa situação. Elenco tem. Individualmente, se você for analisar aí no papel, pô, é um elenco maravilhoso. Agora precisa acertar, precisa encaixar. Augusto Mello é o responsável pela questionável reformulação do elenco. Foram mais de 130 milhões de reais investidos. Tudo com a ajuda de Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol e antigo aliado, mas que atualmente vive em rota de colisão com o presidente. Cara, o Rubão faz parte da diretoria, é um conselheiro vitalício. Vocês têm que perguntar pra ele o que tá acontecendo tudo isso. Os bastidores estão quentes, com contratos mal explicados, patrocinadores saindo e briga pública entre dirigentes. E é claro que o tumulto no comando também gera instabilidade no time. Cássio, um dos maiores ídolos da história corintiana, líder deste elenco, parece ter chegado ao limite. É difícil assim, sabe? Porque eu tô pagando a conta há muito tempo. Eu sou ser humano. Eu sou igual. Uma hora a conta vem assim com todas as situações. Mas tudo bem. Pode botar na minha conta, assim como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol também deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco, né, cara? Se esse for o meu último ano no Corinthians, meu tempo acabar aqui, pra mim também sou muito grato. Tudo que eu vivi aqui no Corinthians foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer todo mundo aqui, mas às vezes, velho, desculpa o desabafo, mas às vezes canso, sabe? Não sei, cara. Tá certo. A triste expressão de Cássio é a expressão de um time que não vence e sequer marca gol a quatro jogos. Domingo, contra o Fluminense, o Corinthians vai se reencontrar com sua torcida na Neoquímica Arena, depois de três partidas fora. É a oportunidade de reação do clube, ou estopim, para uma erupção de protestos e pressão. Vamos falar, respira, e vamos falar de Corinthians. O Augusto Melo, nessa matéria que o Salazar fez, ele virou e falou assim, ah, o Rubão é conselheiro vitalício, pergunta pra ele. E aí eu pergunto então pro Tiago Salazar, sem a gente combinar, porque aqui às vezes eu faço umas perguntas de bate-pronto sem ele saber, não sei se ele pode responder. Pergunta seguinte, Salazar, o que que aconteceu pra ter esse estranhamento, entre o presidente Augusto Melo e o Rubão? Michele, o que aconteceu é o seguinte, o Rubão, com a chegada do Fabinho Soldado, perdeu muita força nos bastidores, perdeu autonomia, o Augusto Melo começou a dar carta branca pro Fabinho, deixar o Rubão um pouquinho mais de lado, isso começou a incomodar o Rubão, claro, e além disso, em determinado momento, o Rubão foi questionado por outros dirigentes. E aí ele resolveu fazer uma pergunta, escuta, mas vem cá, eu li lá na Gazeta Esportiva algumas coisas sobre esse contrato da Vaidebet, e questionou o Augusto Melo sobre o contrato da Vaidebet. E aí rolou um estranhamento, o Augusto não gostou desse questionamento, pediu pro Rubão cuidar da área dele, e enfim, né, temos outros dirigentes envolvidos nisso, ali alimentando a cabeça do Augusto, e ficou uma situação muito chata entre eles, mas não só entre eles, isso que o torcedor tem que entender. Tem outros dirigentes em volta do Augusto Melo, que alimentaram essa ideia do Augusto Melo, de virar as costas um pouquinho pro Rubão, e enfim, eles tiveram esse desentendimento. Mas quem viu o Gazeta Esportiva aqui ontem, foi informado de que essa situação podia mudar. E mudou? O Augusto saiu, dali vocês viram, ele saiu de Bragança decidido, o Rubão não ficaria mais. Eu tenho a caneta, não foi isso? Eu tenho a caneta, agora eu vou mudar e tudo. Eu falei que ontem, olha, essa situação talvez mude. O Rubão como um cara de oposição pro Augusto pode ser péssimo. E o Augusto tá sendo aconselhado a pensar melhor. E a informação que eu tenho hoje atualizando isso, é de que há uma reunião marcada entre Rubão e Augusto Melo. Eles vão sentar, parece que lavar roupa suja, conversar. A tendência, essa conversa tem esse objetivo, é que eles se acertem e tudo continue do jeito que está. Então aquela ideia de que o Rubão vai sair, ainda não tá descartado. Mas essa chance do Rubão sair, que antes era uma certeza, hoje é cada vez menor. Nesse bate-papo ali dos dois, se eles se alinharem, o Rubão vai seguir. Confusão, né, Baselio, que tá o Corinthians? Não, é péssimo pro Corinthians esse clima nos bastidores. A crise já tá instalada no clube, o time não vem conquistando bons resultados. E eu acho que não ter união da alta cúpula do Corinthians só vai prejudicar o clube. Eu acho que apesar das divergências ali, todo mundo tem uma coisa em comum, que é ser corintiano e querer o bem do Corinthians. Tirando o cara que é do marketing, que é São Paulino. É, aí eu já não sei. Mas enfim, o cara é profissional, não é o único funcionário do Corinthians que não torce pro Corinthians. Mas a Gaviões não tava gostando disso. E existe funcionário corintiano no Palmeiras, São Paulino e assim por diante. E segue o jogo. Agora, eu entendo também o lado do Augusto Melo. O que não dá é ele fingir que é corintiano, né? Não, aí não. Não, aí não dá. E isso pega na torcida, na Gaviões, isso pega de um jeito. Mas fingiu? É, ele fala como corintiano, tem a rede social como se fosse corintiano, sabe assim? E eu soube que teve torcedor lá da organizada que chegou e falou, ó, meu... Isso não. Mas como é que sabe que... Você pode trabalhar aí, mas ficar fingindo que é corintiano não dá. Ah, mas... E se ele mudou de time? Ah, tá bom. Ah, pelo amor de Deus. Às vezes muda de time. Bom, espera um pouquinho. Antes da gente falar do Casa Grande, porque o Casa Grande também deu uma entrevista exclusiva pra gente aqui, falando desse bololô, dessa confusão que tá acontecendo no Corinthians. Eu pergunto pro Tiago Salazar. O que mesmo que eu vou perguntar pro Tiago Salazar? A reunião da Gaviões da Fiel com o presidente Augusto Melo ontem, que nós demos aqui com exclusividade. Você tem bastidores do que rolou nessa reunião, Salazar? Olha, Michele, tem o bastidor, sim. Hoje, eles acertaram ontem, que hoje eles iriam ao CT Joaquim Grava. A Gaviões foi hoje ao CT Joaquim Grava, se reunir com o elenco, com o técnico e com os dirigentes de futebol. A ideia é pra dizer, olha, tamo junto, o jogo contra o Fluminense é importante, nós vamos apoiar vocês. Mas vocês sabem como é que funciona, né? Tamo aqui, vamos apoiar, mas é aquele recado, se não ganhar domingo, a coisa pode entortar. Eles foram pra dizer, olha, estamos juntos. E foram ali, tiveram uma conversa ali. Não gravaram nada, ninguém tem certeza do que foi dito. Mas eu acho que a gente vai mostrar agora. A curiosidade é que em março do ano passado, dá uma olhada no que o Augusto Melo falou. É o que eu falei na entrevista com a Gaviões na eleição passada. Eu dei uma entrevista, falei que eles jamais iriam cobrar meus jogadores. Aí, na entrevista, o presidente da época, perguntou pra mim, poxa, eu vi errado ou você falou que a torcida não ia cobrar jogador? Eu falei, eu vou na sua empresa cobrar seu funcionário, só que eu sou homem, eu vou estar aqui, você vai cobrar a mim, vai cobrar o treinador. Eu vou trazer o treinador, você vai cobrar. Porque nós temos que cobrar o jogador. Se ele não tá bem, ou recindo o contrato, ou eu empresto, ou eu coloco ele no banco, ou devolvo, enfim. Mas eu vou cobrar ele. Ele falou isso daí numa entrevista no ano passado. Falou em várias entrevistas na época de campanha. Que não ia permitir o torcedor entrando pra cobrar jogador. Quatro meses de mandato, a torcida tá lá dentro. É, Augusto. Eu acho que o Augusto, às vezes, fala demais. Pois é. E outra. Ele ainda fala, não, vocês não vão entrar, vocês não vão fazer isso. E se o jogador não estiver rendendo, eu recindo, eu empresto. Não é assim, gente. Não é assim. Você acha que você chega num jogador e sai recindindo o contrato, assim? Não, não dá. Ele paga isso, a janela tá fechada. O que você acha, Vazéjo, do presidente falar isso? Declaração equivocada, no calor da emoção, todo mundo, quando tá em campanha, acaba extrapolando. E aí a gente recupera e vê que a pessoa se contradiz. Agora, o Salazar citou uma coisa importante em relação ao relacionamento do Augusto Melo com o Rubão. De ele dar cartas brancas pro Fabinho Soldado. Eu acho que o Corinthians foi muito prejudicado no início da gestão do Augusto Melo, justamente por não ter um executivo de futebol, uma pessoa do mercado. Que ele disse que teria. Pra comandar o futebol do Corinthians. Mas não é assim, talvez eu não era. E deixar na mão. O Rubão, ele é amador, gente. O Rubão, ele tem um cargo. Fabinho, a primeira vez, ele nunca foi executivo. Contrataram um cara pra ser executivo que nunca foi executivo. Mas é um cara que já tem o know-how, já é de mercado, já tava no Flamengo e aprendeu muito com quem também tava como executivo de futebol. Agora, o Rubão é um cargo político, muito mais político do que de executar algo relacionado ao departamento de futebol. Eu vou chamar agora uma declaração de um ídolo corintiano que o José Paz encontrou ontem na exposição do Meu Juventus lá no Shopping Imbrapuera. E é claro que o nosso repórter conversou com o Casagrande sobre a atual fase do Coringão. Dá uma espiada. O Coringão vem numa sequência de administrações desastrosas, né? Três anos do William Monteiro Alves foi arrasador pro clube, foi arrasador pra história do clube. Tinha eleição, surgiu o Augusto, não conhecia, a maioria também não conhecia o contato dele com o Coringão, ele ganhou. E aí nós vamos vendo que essa gestão nova não tem experiência nenhuma. Falaram demais no começo do ano, não conseguem cumprir nada. E aí começa a acontecer essas coisas, trocar espaço na camisa ou de patrocínio no CT, por colchão, por cama, cara. Cara, desculpa, não estão desmerecendo as marcas, os patrocinadores. Pô, é Corinthians, né, cara? Tô chocado, tô arrasado, né? Uma certa revolta também de ver o time que eu nasci, que eu cheguei lá em 75, sou corintiano de garoto, de família, né, corintiana. E tô vendo essa situação atual, essa coisa desastrosa, esse fundo do poço que parece que não tem um fim, com muita tristeza. E o Antônio, como você tá vendo esse início dele de trabalho no Corinthians? Tem culpa, não tem culpa? Tem também, todo mundo é responsável ali. É claro que ele chegou depois, mas o time não reagiu desde quando ele chegou. Eu acho que algumas coisas no esquema eu não concordo. Eu acho que o Corinthians não troca três passes, o Corinthians só dá chutão, o Corinthians são quatro jogos que não faz gols. E essa responsabilidade não é só dos jogadores do ataque, né? A bola tem que chegar, tem que ter um entrosamento, tem que ter um cruzamento, tem que ter uma tabela, tem que ter chance de fazer gol. Quando você não tem chances de fazer gol e não faz, fica quatro jogos sem fazer gol, cai tudo em cima do ataque. O ataque é responsável, sim. Mas quantas chances chegam pro atacante, Romero, Yuri Alberto, Pedro Raul, qualquer um que seja, pra fazer gols lá? Não tem. Casagrande, um beijo, assina embaixo tudo que você fala. Eu sei que... Ah não, falar do casão? Não, chega. Chega porque tem que ter a hora do Palmeiras, do torcedor que tá feliz, que tá esbanjando alegria e felicidade, pensando no clássico de segunda-feira. Mas o Verdão divulgou, sabe o quê? Os bastidores... Ah, eu gosto, gente. Bastidores da virada épica de quarta-feira. E você, você sabe, né? A gente gosta, então vamos assistir. Bora! Foquem-se a todo momento. Cada minuto, nós ganhamos o jogo. A cada minuto. Ok? Então vão pra dentro, positivo o jogo todo, puxem uns pelos outros, sejam um treinador dentro de cada um de vocês e deem o vosso melhor como sempre. Ok? Vou com Deus, sejam felizes. O vosso, pai. Chapada do moleque, não esquece. Aí tem alguém a falar chuta? É. Eles conseguiram exatamente esse frame aqui. Sabes que eu, quando a bola saiu do pé dele, eu vi a bola lá dentro. É uma arma que tu aqui usas, que o adversário usa muito, é o remato exterior. A bola pega uma velocidade ainda maior e quando ela vai na baliza, no gol... Vamos, vamos! Bora! Vamos, Palmeiras! Vamos! O Palmeiras, irmão, é até o fim. Enquanto tiver jogo, a gente vai lutar, vai dar a vida, vai fazer o que for preciso. Bora! O Palmeiras é o time da brilhada. O Palmeiras é o time do amor. Vamos, Palmeiras! O Palmeiras é o time da virada. Chega mais, Felipe Leite, com as notícias do Verdão, que só traz alegria no coração do palmeirense. Boa noite, meu querido. Boa noite, Mi. Boa noite para o Marcelão, o Baségio. Salazar, apenas noite, viu? Que a gente se encontrou ali na maquiagem. Ele falou que eu não sabia pentear meu cabelo sozinho, só que eu estava dando um tapa na julga. É o seguinte, Mi, vocês acabaram de ver os bastidores que o Palmeiras soltou. Essa virada épica ainda reverbera lá no Verdão. Perdão, essa que é a grande verdade. O clube já se prepara para o duelo, para o Choque Rei. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, encerramento. Oito horas da noite no Monobis, na segunda-feira, contra o São Paulo. E aí o Palmeiras acabou de treinar. Treinar acabou agora em Apoco, quatro horas da tarde, horário de Brasília. Amanhã, sabadão, treina às dez da manhã, bem como no domingo, tá certo? E já que falamos de virada épica, Mi, você mostrou aí os bastidores do jogo contra o Independiente Del Valle. Palmeirense vai lembrar do ano passado, aquele jogo no Newton Santos, Botafogo 3, Palmeiras 4, a virada. Que fez virar mesmo a chavinha do Palmeiras em busca do título brasileiro. Pois é, falando sobre isso, John Textor, que proferiu um monte de ofensas à CBF, à arbitragem, depois daquela partida, acabou de ser punido pelo STJD. 45 dias, proibição de ir aos estádios, ele já cumpriu 28, faltam 17 e também uma multa de 100 mil reais, Mi. Então tá aí o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, punido pelo STJD, tá bom? Palmeiras em preparação nesse final de semana, nada de descanso, nada de cestão, hein? Jogadores do Palmeiras, Abel, comissão técnica aí, João Martins, Vitor Castanheira, todo mundo trampando nesse final de semana. Beijo, Mi. Beijo, meu querido Felipe Leite. É assim, o Felipe Leite montou... Eles não vão falar nada do Palmeiras? Muito rapidamente, vamos falar do Palmeiras. É o time da virada. A questão pra mim do Palmeiras é o seguinte, jogos como esse, eles muitas vezes mudam ou determinam a campanha como um todo. É verdade. Tem jogos que determinam. O Corinthians bateu campeão na Libertadores e todo mundo falava do primeiro jogo porque fez um gol no último minuto e tudo mais. abriu o olho, esse jogo pode mudar a história do Palmeiras nessa Libertadores. É, o Palmeiras, ele não era o clube brasileiro com mais tradição na Libertadores, mas hoje não é exagero nenhum dizer que hoje o Palmeiras é a grande referência brasileira no torneio continental. É um clube que vem batendo, pelo menos na semifinal, todo ano. Vem vencendo com facilidade adversário, seja dentro ou fora de casa, se impondo, toda hora confirmando seu favoritismo, enfim. Palmeiras mostrando mais uma vez que é um time cascudo e preparado para buscar o tetracampeonato sul-americano. Legal. É o seguinte, é a última sexta-feira do mês. Ah, não. Sabe o que tem na última sexta-feira do mês? Bastidores. Tem bastidores. Aliás, se você quiser patrocinar nosso quadro de bastidores, está aberto aqui, viu? Entre em contato com o nosso departamento comercial. E o clima hoje é de concurso de talentos. O que será que o Felipe Leite preparou? Vamos lá. Essa aí, ó. Minha festa. Tem um microfone pra mim? Não me diz que eu tô... Vamos derrubar todos os VT's, a gente vai fazer um karaokê. E acabou sendo super decisivo, tanto quanto... Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Eu tô seco. Essa cara. Essa cara. Tipanema até o Leblão, vocês sabem que eu não brinco. Eu tô uma rajada de pôr do sol. Calma, calabreso. Tô uma rajada de pirulito. Tô uma rajada de pôr do sol. Tô uma rajada de pirulito. Sou eu mesmo, MC Sorriso, valeu? Não entendi. Foi oficialmente apresentado como o novo... Eu vim pra falar com você de novo. Fazer amor de madrugada. Nós estamos no outono, você está no verão? Amor com jeito de... Pegada. Meu quê? Desculpa, filho. Calma, calabreso. Calma, calma, calabreso. Pariu. Opa! Um segundo. Marcelo falou... Gente, é muito legal. Vamos dançar, essa é muito boa. Marcelo mais um, o Marcelo entrega. O diretor tá querendo me derrubar hoje, pô. Nem avisou que a gente tava voltando. Ô, o diretor, dá pra voltar aquele trechinho lá? Aquele trechinho porque ele merece. Ah, você tá de sacanagem. Pode voltar aquele trechinho, depois de tudo que ele me falou nos bastidores. Fala, gente. Vou falar no ar, hein? Pode pôr. Não, pode pôr. Olha o horário, 50 anos. Tá? Fica de boa. É. Tem que ter um copo no lugar do microfone. Um copo. Olha como você dança, Salazar. Olha. Olha só. Ele só precisava fazer o cabelo da Joelma no final, né? Felipe, você tá lascado comigo, viu, Felipe? Nossa editora que não feitei o cabelo sozinha, você vai ver sozinha. Toda vez que eu pedir pra você dançar e você não dançar, eu vou recuperar esse vídeo. Esse dia eu só fiz isso porque você pediu, você não lembra? Eu não pedi, não. Foi no show do Só Pra Contrariar. Você fez, sim, eu pedi. Não, Só Pra Contrariar, é verdade. Porque quando eu peço, ele não faz. Ele não faz. Tá vendo? Eu fiz porque você me pediu. Eu não pedi, você fez porque você quis. Porque quando eu peço, você não faz. Ele é do contra. Tipo assim, eu peço doce da biquíni e não trai. Bom, ová de Corinthians. Voando, bombou hoje uma possível procura do Corinthians pro Felipão. É isso ou não? É isso, Michele. Nosso amigo Veloso, que é muito amigo do Felipão, falou que o Corinthians, né, existe essa possibilidade. O que a gente fez, claro, foi apurar. Conversamos com o Stafford e o Felipão e eles negaram veementemente. Falaram só, elas, ah, esquece. Nenhuma chance, assim, ou pelo menos assim. Até agora o Felipão não foi procurado, não tem nada disso. Especulação, enfim. O que temos de resposta do Stafford e do Felipão é que ele sequer foi procurado. Ou seja, o Corinthians não que tá pensando nisso. Por enquanto, não. Mas vai ficar com mais uma multa de mais um técnico, gente. Aí não dá. Quatro meses. É, não dá, hein? De trabalho. Você acha que seria uma boa o Felipão e o Corinthians? Basejo, vamos ver aí o quanto ele pensa. Depende. Depende do que vai vir. Felipão ou Zanardi? Ah, eu sou mais Felipão. Essa diretoria gosta do Zanardi. Felipão ou Zanardi? Zanardi é técnico do Corinthians, gente? Eu não iria nem um dos dois, tá? Depois do que aconteceu com o Carpini, eu não contrataria o Zanardi, não. Tem que ter estofo. Duas pessoas diferentes, dois clubes diferentes, mas assim, o episódio traumático do São Paulo com o Carpini, se eu sou presidente do Corinthians, eu evito. Eu também. Eu evito. Eu acho que tem que ser nome forte pro Corinthians, que dure um tempo, que dure alguns jogos. O Luxemburgo não foi fritado? Nem o Luxemburgo resistiu. Enquete, quem é o melhor goleiro dos grandes paulistas atualmente? E a maioria respondeu, olha, Rafael. Obrigado, gente. Eu não estou louco. Foi bom saber que eu não estou louco. Vai aguentar ele agora. Obrigado, gente. 53% dos votos. Obrigado, gente. O povo te ama. O povo tá com você. Eu amo o povo. E as meninas estão com você também. Ah, cestou a cara dele agora. Ela falou no plural, hein? É. Seja lá você que está ouvindo aí desse lado. Hoje eu tenho Mesa Redonda com Silvia Vinhas, João Paulo Capelanes. Obrigada, Salazar. Obrigada, Bazeiro. A gente tem que viver a vida. Agradece, Bazeiro. Obrigado, Mita. Estamos juntos. Ele sempre ajuda muito todo mundo. Jornal da Gazeta. Ele tá solteiro? Tô solteiro, sou praieiro. Tchau, fui. Tchau, tchau, tchau.